Muito bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Segunda-feira, bora começar nossa semaninha com o pé direito Uma semana incrível pra todos nós E tá rolando o App Day da Amazon Mas quando esse vídeo for ao ar já vai ter passado Porém eu vou gravar um vídeo express pra hoje ainda Pra divulgar pra vocês E, bom, pós-sinal de semana Hoje é o único dos dias dessa semana que eu podia dormir um pouquinho mais Então eu acordei seis horas da manhã Aí fiz uns posts do Amazon Day App Day Então aí fiz uns posts lá que eu tinha pra fazer E dormi mais um pouco Aí agora eu vou fazer almocinho Que a Duda e a Dani daqui a pouco estão aí pra almoçar A Tia Mi falou que ia ir lá na Puma E eu tava doido pra ir pra almoçar pra vocês É um outlet da Puma que tem aqui perto Que tem, tipo, várias coisas em promoção Assim, coisas legais, sabe? Então acho que a gente vai lá hoje E, enfim, dando uma trabalhada Deixar vídeo Mas primeiramente vamos fazer o nosso almocinho, não é mesmo? Vou fazer a carninha moída E descongelar um feijão Bem lembrado Arroz temos Que sobrou de ontem Aí vou temperar um feijãozinho Fazer a carninha moída Tem salada de alface Vai ser isso Bora Oh, oh, baby, I feel high Oh, oh, baby, I feel high Oh, 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 everything's all right With a violet sky on my skin Oh, oh, baby, I feel high Bom, galera, eu quero fazer, tipo, de um picadinho aqui Então vou... a carne já fritou Começarei a temperar Um pouquinho de sal Quero colocar o Mr. Dash O que mais? O que mais? O que mais? Esse aqui é o tempero sírio Quero um pouquinho de cominho Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu gosto É esse aqui Nossa, Tiara Ah, isso aqui foi muito Socorro Não vai ter muito jeito Eu não gostei muito desse potinho, não Preciso trocar pra aqueles outros Você não tem precisão, né? Mas, enfim Aí, o nosso alho E já tá quase tudo pronto O feijão já tá temperadinho O arroz sobrou de ontem Fazendo uma batatinha ali no air fryer Aí Eu vou colocar ervilha Nossa Senhora Não consigo quebrar a ervilha Fica bem ervilhuda E aí, só desse pacote aqui Vou botar a cenourinha baby também Só um segundo No meu mundo ideal Colocaria molho inglês aqui Mas não tem Esqueci completamente De comprar molho inglês Vamos ver se hoje Depois da puma A gente dá uma passada no mercado Pra comprar umas coisas E aí E aí E aí E aí E aí Quero que vire tipo um picadinho Sabe? Poxa, ervilha Você tá acabando com os meus planos Sacanagem Uma folhinha de louro Pra dar um saborzinho E eu vou colocar um pouquinho de água fervendo Pra ajudar a cozinhar essas coisas Agora a ervilha soltou Se tivesse batata Eu coloquei uma batata aqui também Mas não tem Aí vou tampar um pouquinho Pra dar uma cozidinha nesses legumes Ó, então ficou pronto aqui Nessa carninha O arroz que sobrou Feijãozinho E uma criança com fome Bora comer? Ai, tem batatinha também, ó E prontinho Bom, prontinho Almoçados Nossa, a carninha ainda ficou tão gostosa Pronto É só eu sentar aqui pra gravar Que eles resolvem Pegar a garrafa Ó, achei o ganchinho que caiu É, deixa eu abrir a comprinha que chegou Eu acho que é o creme É, da Inuar Que eu comprei Dado na Amazon E ainda quero gravar o vídeo da Amazon Vou botar essa câmera pra carregar Enquanto eu edito o vídeo Pra eu poder cuidar disso depois Antes de sair Entendeu? Nossa 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 Como é que Caixinha difícil de abrir E... Enfim Tá babado de promoção Ó, linda Ganhei amostras Adoro Inuar, gente É... Não, da Forever Lease Que veio a amostra Será que a Forever Lease Será que é da Inuar? Sabe que eu já trabalhei O Rôs com a Inuar, né? Eu vendia Presença de celebridade Em evento pra eles Enfim E conheci as meninas A Tassi Não, a Tassi eu já tinha conhecido Da Nina e a Fabi Não vai vender no ar também E aí eu comprei essa máscara aqui, ó Máscara não É um Levin É, eu adoro Essa linha de Argan deles O cheiro eu acho maravilhoso Amo Inclusive vende no Santos Combi A precinha de banana Super baratinha Acho que até quando acabar O meu brilho lamelar Acho que eu vou comprar dela Pra dar uma variada E aí Isso aqui promete ser Um Levin anti-freeze Vocês sabem que eu tô na guerra Com o freeze, né? Faz um tempo Porque aqui é muito úmido Parece que tem mais coisa aqui Chegou Prepare-se para se apaixonar Ah não É que não veio da Inuar Por isso que a Que o brinde é da Forever Liz É Bálsamo termoativo Cabelos mais lisos E sem frizz Óleo de Argan E proteína vegetal Ai eu amo esse cheirinho Doido pra testar Depois eu conto pra vocês Se é bom Ou se Não vale Mas custou R$29 Baratinho Vamos ver se vai funcionar Bom Xami está vindo Pra gente ir lá na Puma Comigo Bora Bom Chegamos Nossa Faz muito tempo Que eu não venho aqui Você sabe explicar Como que é aqui Como que chega aqui É pra entrar aqui Ah Rodona é o Raposo É o Raposo Tavares Quem vem de São Paulo Também pega o Raposo E vem direto E faz o retorno Eu vou ver se eu acho Depois qual é o quilômetro É Vou ver se eu acho Pra colocar pra vocês É bem pequenininho Mas é super vibe Ah tem Ai ó Carrefour Já pode matar lá Ó gente Já entra aqui ó Rapidez R$3,99 E tem outro chocolate Alguém já provou? Será que é bom? Estamos aqui Na dúvida Se é bom Se não é Ó a bisnaguinha R$3,99 Tem bastante Ana Maria Que também Desfalcado ali Aí tem pão de hot dog R$2,99 Artesano R$7,50 O pão normal R$5,99 Aí tem integral também Pão na chapa Amo O australiano Que não tá aqui né Aí tem o sem casca Eu amo essa aqui ó De cenoura com mandioquinha Tá R$5,50 Ó crocantíssimo R$2,50 Aí tem churrasco Peiteiro com requeijão E de salaminho Aí tem vários pães integrais Ali também Daqui a pouco eu vou pegar Minhas coisas Que eu tô só filmando Por enquanto Eu não lembro Que já teve esse taques aqui Eu sei que nos Estados Unidos Eu já provei dele e tal Mas enfim Eu adoro o formatinho dele Só que esse aqui É impossível de comer Esse aqui até rola Mas o outro Não dá não Aqui tem os pães de hambúrguer Ó Grambúrguer com gergelim Grambúrguer brioche Tem que ver as validades né Do que tá de olho Aí tem o de hambúrguer artesano Esse aqui eu não provei ainda Tô doido pra provar Aí Deixa eu ver Esse é de hambúrguer também Ó o pão de hambúrguer australiano Tá R$5,50 Pacote com R$6 E aí tem umas bisnaguinhas Aqui fora também Ah não É Ana Maria Ana Maria de baunilha R$9 Bom agora eu vou Pegar minhas coisas Vou levar um Rap 10 Nossa dura isso né Uma mão de cestinha Outra mão de celular Fica difícil o negócio Eu queria pinguino Mas não tem Não gosto muito dessas outras Ana Maria não Chateado Queria muito Comeram pinguinzinho Bisnaguinha normal Também não preciso Bom Hot dog também Não Agora tô na dúvida Que Qual que eu levo Deixa eu ver a data de validade Ó esses aqui Vence hoje Vem de dois de abril Então Não rola Vamos ver É acho que é 23 Tudo com data Mas apertadinha Vamos ver o australiano Que eu particularmente Prefiro Vem de site também Mas eu vou deixar na geladeira Acho que não dá nada não Ó o bolo Puma Tá com bastante tempo 21 de junho Tá babado Minha mãe que adorava isso aqui Pra fazer receita do bolo gelado Eu não sei fazer Mas Enfim Eu vou levar um de laranja Que eu gosto Ó o croquíssimo Tá tudo pra setembro Então tô levando Dois de cada Isso aqui é bom ter pra Comer com patezinho e tal Tô até pensando em levar mais Eu não lembro qual que é que eu gosto Se é o de peito de peru De churrasco Acho que eu vou pegar mais um de churrasco E mais um de peito Peguei dois taques também Aí estou aqui pensando Se eu levo pão de hambúrguer Tem que olhar a validade, né? Mas eu acho que eu quero O artesano normal Bom, pulmando check Agora vamos no mercadinho Tem um carrefour aqui do lado A gente já mata tudo Faz tempo que eu não vou no carrefour Vamos ver Se vai tá babado Gosta sim Do mercado gigante Entendeu? Porque a gente veio Eu vim pegar papel toalha E corta Eu vim pegar Cotando Corta, para Olha os carrinhos das gatas No final Vamos ver Vamos ver Já vai o momento Do primeiro surto Chegou nas plantas Nossa senhora Grande, hein? Olha as orquídeas Coisa linda Quanto tá a orquídea? Ah, eu vou levar uma orquídea Faz tempo que eu não compro Uma orquídea Pra alegrar a casa Gente, que coisa mais linda Essa orquídea Meu Deus Nossa, que surreal Tem nem o preço Agora eu vou É Ela quer ir embora comigo Entendeu? Meu Deus Mas é aqui, amor Aonde? Peguei uma orquídeazinha branca Nossa, tem muita, muita, muita flor aqui, viu? Queria um mercado desse do lado de casa Tem bastante flor solta também Mas não tá bonita não Girassol tá assim Rosa, vocês sabem, né? Que eu tenho probleminha Então acho que eu vou levar essa orquídea mesmo Pra dar uma alegrada na casa Gente, isso aqui Eu não sei qual é não Mas só de olhar Você já sente a toxicidade disso aqui, né? Jesus, isso aqui deve ser tóxico para um cápsio Imagina o cachorro chegar perto disso Essa é linda também, hein? Nossa, 15 reais Baratinho É que eu tô falando Isso aqui só de olhar é tóxico Imagina o cachorro comer um negócio desse Ó, tô dando uma olhada aqui nos preços das máquinas Porque eu desisti Tá dando uma olhadinha Desisti da tour, entendeu? Então vou vender aquela E vou pegar uma máquina assim Que é só pra lavar Seca a gente dá assim um jeito Essa aqui é interessante Porque é 15 quilos Dá pra lavar hidredom Mas ó Depois eu vou olhar na internet Porque é mais barato, né? 17 quilos Dá pra lavar uma pessoa aqui dentro Olha o tamanho Mas acho que você pode escolher o nível, né? Mas gobeira, ó Ela tá parecendo menor que a minha A minha é 12 É? E a minha é 9, 10 Aí tem... Ó, tem de Electrolux Nossa, tá muito mais Essa é 17 também, ó Tá com a minha 12 Aí tem essa de 13 Ó, o carrinho já tá assim E percebam que por hora Zero papel toalha Tem tudo menos papel toalha Mas a minha defesa A gente não chegou lá ainda Gente, o que que tá acontecendo? 25 reais um negocinho de mentos? É isso mesmo? Ou o povo surtou aqui? Não entendi Nada como conhecer a amiga, né? Eu peguei duas caixinhas E falei, tô sem internet Só me manda pra Dani Que eu acho que ela vai querer Não deu outra Pediu uma caixinha Ó, o azeite continua Né? Daquele jeitinho Eu gosto de comprar sempre no Samsung Eu acho que sai mais em conta E ó, o carrinho das gatas O que que eu falei? O que que eu falei? Ah, vou pegar só sabão em pó E eu papel toalha Aham Aham Você que é mais flã Ah, entendi Bom, acho que finalizei A minha amiga foi pegar um cebola Um negócio lá que tava faltando pra ela E por fim, né? A pessoa veio pra comprar papel toalha, gente Papel toalha E é isso Nossa, eu tô podre E eu tenho que chegar em casa Tomar um banho E me arrumar Pra gravar o negócio da Amazon Ah, preciso comer alguma coisa também Que tô com fome Bom Porque o Tatiana não vem Eu tô dando as curiadas aqui Ah, mas acho que é isso mesmo Não preciso de mais nada, não Nossa, cara, geleia, né? Trinta reais, gente Uma geleia? Meu Deus Enfim, acho que tá ótimo E eu tô começando a ficar ansioso Aqui dentro desse mercado Porque eu tô sem internet Aí eu me sinto, né? Tipo, impotente Porque você não consegue ver se tem e-mail Não consegue ver rede social Ai, então tá me dando ciricutico já Toda pra ir embora Só esperar E ali fora tem um lugar que vem de chauarma Assim, muito interessante Mas será que é bom? Não sei Vamos ver se a Tia Mi falou que tá com fome também Vamos ver qual vai ser o mood Vamos comer o lanchinho Pra finalizar a nossa tarde Pro já é noite Ai, que delícia Uhul Chegamos em casa Nossa, é a nove horas da noite já, gente Mano, eu tenho tanta coisa pra fazer Nem pensei no meu look ainda Mas vou mostrar as coisas pra vocês Enfim, só vou guardar as coisas de geladeira Hoje, porque tem muita coisa pra resolver Comprei uma orquídea Pra dar uma alegrada na casa Quinta-feira eu vou fazer um jantarzinho aqui Pra uns amigos Então, comprei uma florzinha Calma aí que eu vou colocar ela lá na sala Comprei dois fardinhos de quilmes Que é essa cerveja argentina Muito boa E tava na promoção Vocês sabem que eu me taipava, né Mas tava na promoção E eu gosto bastante A Dani também Então eu comprei dois fardinhos Aí vamos lá para as sacolinhas Com papel toalha Que tinha acabado Me dei conta hoje E assim Com três cachorros Se tem uma coisa que não pode faltar nessa casa É papel toalha Faz uma falta do cão Aí vamos lá Pra guardar as coisas de geladeira urgente Aquele negócio lá Que eles já vão se ligar Eles estão todos perto Comprei esse pato aqui, ó Desafio das flores Não conhecia Achei interessante Comprei um desodorante Que estava na promoção Aí comprei um monte de sabonete Que eu vi o povo postando E comprei pra provar Esse palmolive aqui Que é de tangerina E alecrim Super cheiroso Esse flor de pé De água de coco E alecrim Também super cheiroso E esse de gardenia E argã Bem bom Ah, eu comprei esse aqui Da palmolive também, ó Que é de figo E orquídea branca Cheiro bom Muito gostoso Essas aqui são coisinhas De limpeza Barra higiene Vou atacar Vai ser sobre isso, entendeu? A casa vai ficar uma zona hoje Mas não tem o que fazer Aí temos Leite Ai, espécie de geladeira Queijo Parmesão ralado Peguei Queijo prato E mussarela Isso aqui é pra Maria Kinder Buen Que ela gosta Vou deixar aqui Pra dar pra ela depois Salame Tô fazendo uns pretosquinhos Na quinta-feira Nem geladeira Tô organizando, entendeu? Tá ficando tudo jeito Que tá mesmo Ai, Deus Uma coca zero Deixando na geladeira Também pra quinta Apesar do povo ser mais De bebê mesmo Mas é bom ter, né? Eu ia comprar pequenininha Acabei esquecendo A notinha tá aqui, gente Gastei R$640 Mas tem bastante coisa Aqui E isso que quarta-feira A gente não vai no Suns, hein? Mas aí não tem muita coisa Pra comprar, não Guardanapo Saquinho de Lixinho de banheiro e tal Magic Toast Miojo Da cama da Mônica De tomate Batata palha Miojo Desligadinha Caipira Que são Os de maior saída Só pra tipo O dia da preguiça, sabe? Não sou pessoa Que tá comendo muito Miojo, não Mas tem um dia Que vai rolar A preguiça, né? Gente, sim Eu estou colocando Tudo de volta Só preciso Guardar As coisas de geladeira Que são urgentes O resto Guardo Quando puder Aqui, ó Que é tudo coisa De geladeira Aí peguei Uma ricota fresca Moçarelinha de búfala Esse peito de frango Aqui, ó Que amanhã Eu vou ter que temperar Cream cheese Requeijão Dois pacotes De milho Deixa eu correr Com isso aqui Pro freezer Ai, Deus Ai, Deus É muito Teto fora Ó O frango Desconrolou tudo Vou ter que temperar Ele amanhã Eu só vou fazer Na quinta Nossa A geladeira Tá em tal zona Mas tem condições De lidar Com isso agora Não é, gente Ainda preciso Tomar meu banho Preciso separar O meu look De amanhã Preciso separar As câmeras Que eu quero levar amanhã Pra vender Que são as câmeras Antigas Que estavam aqui Aproveitar Que eu já vou pra lá, né Já pra resolver isso Peraí que tem mais Vamos lá Peguei essa azeitona Que tinha uma galera Lá falando Que era muito boa Azeitona Rechada Com Ah, essa aqui É com alcaparra Tinha uma outra Que era com ralapenso Daqui é com alcaparra Peguei Um elefante Duas latinhas De creme de leite Olha o que eu achei Gente Fazia até o que eu achava Essas massas aqui Que chamam Pacifício De Martino As embalagens São feitas Pela Dolce & Gabbana Essa massa é muito Muito, muito gostosa Eu sempre acho Um samarché Mas aí achei lá hoje Trouxe duas Essa massa é muito boa E assim Pelo preço que tem Macarrão hoje em dia A massa Não tá muito fora não Farofa Da terrinha Que é a caderno gosta Um fermento Que não tinha Arroz Também que tava Precisando Adoçante Que não tinha Nesta residência O molho inglês Que eu falei hoje Que eu queria e não tinha Isso aqui faz uma falta Gente Sou louco do molho inglês Entendeu Vou até deixar aqui Os pudinhos É que são que estão A macaco Os dois Deixa eles Deixa eles O que mais Açúcar Também não tinha Precisa achar um Pote Depois a gente vai colocar Vou deixar essas coisas aqui Para eu Para eu voltar De São Paulo Eu organismo Vamos sossegar vocês? Estão tudo doido Aí Peguei Café Cápsula Da máquina Porque Eu nunca tenho café em casa Aí chega alguém aqui Que quer um café Não tem Aí eu peguei Esse da Nescafé Colômbia E esse da Pilão Não entendo nada de café Mas enfim Espero que funcione Aí temos Bacon Que é para fazer Uma receitinha Para a quinta Que eu quero depois Dividir com vocês Nossa Que zona Que está essa gelada Dá licença Zequinha Cebola Estava sentindo falta De cebola grande Tomatinho Cereja Para fazer Tipo um confizinho E peguei Metilho Para usar na tábua De frio Então Deixa eu guardar Essas coisinhas de geladeira Um fardo de água Ali também Gente Que eu esqueci Tá Essa foi a leva Do Carrefour Agora vamos A Puma Comprei Esse Pão aqui De frutas Grãos e castanhas Que eu adoro É de maçã Passas Canela Esse pãozinho Aqui na torradeira Gente Ele fica bom Demais 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 Que mais Peguei Essa bisnaguinha aqui Mas é para o meu tio Peguei umas coisas para ele Esses dois aqui De salaminho Também peguei para ele Aí peguei esse Dois desses taques Que no mercado É super caro Inclusive A gente viu vários Pão de hambúrguer Que eu quero fazer Em algum desses dias Para provar Isso aqui gente É tudo Croquíssimo Mostrei no vlog Para vocês Eu dei vários Isso aqui é tudo Fogadinho Isso aqui Tudo com data De validade Longa Aí eu falei Ah Deixar lá Uns petisquinhos E tal Aí Que mais Peguei Um pãozinho Um bolinho desse aqui Para o meu tio Que é de Bolo gotas Para mim Eu peguei O de laranja Um rapidez Eu adoro Aí peguei Um artesano Tradicional Para ele E Um artesano Australiano Para mim Eu adoro Esse aqui E foi isso gente Foi isso Da Pullman Deixar as coisas dele ali Para ele pegar amanhã Ai Jesus Cansado Cansadinho Nossa senhora Agora que o pão Dá com palma Entendeu Um pão De todos os jeitos Para todos os gostos E Finalizamos Entendeu Finalizamos Ok Deixar aqui também Amanhã eu organizo a vida Do que eu chegar E aí Bora cuidar das outras coisas Da vida agora Escolher o look Tomar um banho Seca esse cabelo Partiu É Amores E o que eu vou fazer Passar minha roupinha De amanhã Porque né Tem que deixar tudo Arrumadinho Então Eu acho que vai ser isso Vou usar essa Camisa aqui Ainda não tá Ainda não tá muito fervo Isso aqui Não precisa lavar Esse negócio Deixa esquentar Mais um pouquinho E bom Acho que é basicamente isso Calça cá Aquele Regatinho Marrom É Verde A pessoa tá ficando Lesada E aí Ah Tem um negócio que pode funcionar Acho que pode ser que funcione Tem uma bandaninha militar Que pode ser que role Botar no pescoço De amanhã Na hora que for Botar roupa Aí eu vejo Se não ficar too much Que é uma coisa que lá fora Tá usando tanto Porque aqui o povo é mais normativo Então tipo Você põe uma coisa assim Diferente Todo mundo Ah você não gostei Caso você tá em arma A gente tenta seguir Essa referência da gringa Mas não acontece Nossa gente Tá ao contrário Isso Tá doido Tá do avesso Toalha pendurada ali atrás Oh maravilha Bom Vou testar esse negócio aqui Que é preciso secar meu cabelo Então vou passar Acho que eu pus muito Acho que eu pus muito Pra ficar muito emplastado Que aí vamos ver Como é que vai tá amanhã né Espero Estar com o cabelo Mais ou menos Pra amanhã só dar uma Garibada Bom vou lá secar E já venho pra mostrar Pronto Deu uma secadona no cabelo Não acho que vai durar Até totalmente Até amanhã Né Vou dormir e tal Vamos ver Mas amanhã se eu tiver Só que dar um retoque Já tá ótimo né Já tá Espetacular Preciso cortar um pouco Depois o cabelo Pintar de novo Mas eu achei que secou Bem rápido E aparentemente Vai dar bom Veremos É amores Acabei aqui Tô subindo o videozinho Que eu tô falando Do App Day Tô editando o vídeo da Puma Só falta narrar E eu vou deitar Pra dar uma descansada Que amanhã Teremos um longo dia Tem evento Depois quero dar um pulinho No shopping Pra ver umas coisas ao vivo Na Zara Home Que eu vi online Mas quero ver ao vivo Enfim Vou levar vocês Pra bater perna comigo Vamos passear E é isso Obrigado pela companhia hoje Beijo E até amanhã Tchau